Cara, tá tentando arrumar problema aqui com nós aqui, ó, 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 ó Tendo arrumar um confusão com nós aqui, a gente tá em maioria aí sim Viu aí, ó? Aí depois fala que nós é que somos intransigentes, que nós que batemos, que nós que sacamos O cara tá no meio do Bolsonaro, eu tô naquele lá, ó, eu tô naquele lá, eu tô naquele lá De onde eu quiser, cara, não ter feito, ele quer fazer a bolada, eu não vim gritar nada Tudo bem, eu falo assim, ó, Deus acima de tudo Brasil, não, Brasil acima de tudo Deus acima de todos Bolsonaro, 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 Bolsonaro Bolsonaro! 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 É vítima! É vítima! Agora é vítima! Quem atirar essa ativação com a gente aqui, rapaz? Fora a PT! 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 Fora vai ter de vítimas! Um lado pra ele passar uma roda, só! Bora, bebê! Bora, bebê! Idiota! Vai pra lá! É peitada! Vai, bora! É peitada! Jogaram ele, é peitado que não foi pra pra gente! É, moleque! Vai, faz aquele negócio que tem que fazer assim, ó! Ó, vamos lá pra baixo! Não tô pra dano, não! Manda aqui, palhaço! Manda aqui, palhaço! Manda aqui, palhaço! Manda aqui, palhaço! Mora, bebê! Mora, bebê! Manda aí, palhaço! Mora, bebê! O cara veio aqui tirar essa espasão com a gente! Tá gravada aqui, ó! Tá gravada aqui a roupa dessa aqui na web! Vai, pô! Boa, roa! Deixa ele fazer isso! Herói! Palhaço! Deixa ele pra lá, ele queibota! Filip uphold Obrigado.